Ok, Google. Bom dia. Oi, William. São 9 horas e 58 minutos. No momento, em bigorrilho, faz 17 graus e céu predominantemente ensolarado. Hoje, vai estar parcialmente nublado. A previsão é de máxima de 22 e mínima de 13 graus. Um bom dia pra você. Ok, Google. Tocar música. Tudo bem. Música em Spotify. Aqui está. Ok, Google. Mais alto. Ok, Google. Mais alto. Transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Ok, Google. O que eu tenho na minha agenda hoje? Desculpe. Eu não consigo achar nada na sua agenda por enquanto. Ok, Google. Marcar na minha agenda dentista às 10 horas da manhã. Está bem, dentista? Hoje às 10 horas da manhã. Quer salvar o evento? Sim. Claro. Claro.